Foi. Mesmo com tempo para os dois. Sem ser logo... Tivemos aquele em que... Eu venho do gás, lembra-me desse. Foi um grande jogo que tu fizeste. Lembras? Fala-te. Não. No mapa novo, assim numa zona de casas. Não era no mapa antigo. Não, no mapa novo. E... Ah não, mas esse 1x1 tu não... Tu matas, mas eu não era o ultimo. Ah... Alguém caiu aqui. Aonde? Onde eu estou. Não, isto é aqui. Naquela zona que eu a dei. Vou pegar na moto e passar daqui. Alguém caiu aqui. O que você achou é? É isso. Aqui não. Já chega aí. Entendi que o vento está prestado. Então, vamos tomar duas chuvas para aqui. Sou eu cheio desnilhando. Eu decidi. Bem. Tenho mal-fired. Não. Está feito. É na motimia. Vais asas aqui tranquilamente. Toma um pouco deste spot. Choca com a tua arma. Afinal não. Como você acha assim que foi expulso? Ah, não foi expulso. Como? E aí, não foi expulso. Acho que já está infiltrado. Não gosta do clube. Ah. Eu juro que ainda não vi um penalti sem marcado na carreira. Ah, o primeiro penalti. Agora marcou para fora, o Horta. Eu estou aqui assim como achas de ir na maluca. Mano, eu até acredito em ti porque a minha... O desempatuco dos finalidades para Santa Clara foi qualquer coisa. É que mandam sempre para fora. Mano, o CPU é o mesmo merda, a maioria do penalti. Istoiro um. Oh! Não é pior que eu. Sim, sim. Mas tu para morder. Tu não atinas. Não atinas no meu penalti. Tu nunca atinaste. Não, não. O Boanico era bom. Estou além. Já é um Creca? Não. Não, não há um. Acho que o 27 era bom. O 27 já foi 3 anos. Está bem. Está bem. Esta creca era uma Crospe. 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 Onde é que eu estou na zona? O que é que eu estou na zona? O que é que eu estou na zona? O que é que eu estou na zona? Quem é que está a ligar para casa? O que é que eu estou na zona? Não, não foda-se! Quem é que está a ligar para o Fix, mano? Quem é que eu liga para o Fix, mano? Quem é que eu liga para o Fix, mano? Meu titulo como profissional está-se a pretender. O que é isto? O que é que é? Mane 2002! Quem é que está a ligar para o Fix, mano? A Quem? Ai, eu não. É... É... É do Porto, acho que. Não. Eu não tomo o telefone. Se calhar... Espera aí. Eu aposto que é a minha mãe. A quem não ligou? O merda não desliga. Não, já parou. Já vou ouvir para o novo. Tu madre. Vou deixar para atender o fixo. Uma família grande do Alentejo sempre deixado. Como a família grande do Alentejo sempre diz que vai atender o fixo. Ah então João Pedro, então conta lá! É a Tlizete, é a Tlizete, é a Tlizete, é a Valmeira, é o que é a Tlizete. É a Tlizete. Oito? Acho que vou mudar o meu caminho. Acho que vou escuro. O que? Você vai chote? Play-se? Chote. Ah? O que você faz? Ainda não tens uma kill, né? Acho que nunca mais hoje é pelo Proto. O que, João? Se é feliz. Vais pedir transferência? Acabou. Não, acabou a época. Agora é o Euro. O que é que tu és, João? Agora vais valorizar no Euro. O que eu disse? O que é que eu disse? Não, o que eu disse? Não esquece. Alzheimer Fried. Holanda, Irlanda e Dinamarca. Eu estou a pé, essa chatea, essa estufa. Eu estou a pé. Faz a pé. Eu estou a pé. Eu estou. Eu estou a pé. Apenas, quero apanhar. Estou a pé. Você não tem que apanhar. Você não tem que apanhar. Como é que me apanhas? Tanta drop verde! O que é isso? Eu sei que tinha que levar para o lado. Cinco. Eu sou um peru. Você é um peru? Eu queria que alguém faça as drops verdes para tentar sopeanar. A Borsa ganha uns tempos. Colce! O que é isso? Pode ser que ele morra, mano. Pode ser que ele desça mais um THM40. Por isso é bom. Ainda não sabemos se aquilo é só um M40. Não é, mas... Só faltam 25 pessoas e já sabes que não vais ganhar. Por acaso morra de alguma maneira. O que é que eu estou a dizer, mano? Olha o cara já matou outro. Quer festa tu? Estou em... Estou em D4. O que é isso, palhaço? Tem arte ou colce, não sei porquê. Ah, tu só tem, palhaço. Eu não sei, mas eu confio em sudo. Bazar é aqui. Não sei o que vai ficar, está para mim já. Não sei o que vai ficar, está para mim já. Foda-se! Fala, te chocou. Sou um emburro. Fala, agora o gajo já me conseguiu apanhar. Muito bom pá! E o Ronaldo não está já. Fala... Como é que é possível? E o Félix é titular. Muito obrigado. Estou-me na mesma vez que eu ser aquele banco. Estou tão fodido. Estou a fazer uma coisa tão estúpida. Estou a jogar com a outra área de Nê-Mercas. Estou a jogar as três linhas das coisas. Estou a jogar as três linhas das coisas. Vamos lá. Estou a jogar para trás da linha. Ah pronto, tudo ir mais grande. Não acertou? Ai que anda cagas. Foda-te palhaço. A tocar a fralda pá! Não acredito mano. Foda-se era uma power play do caralho. Vou para cima deste gajo então. Oh cara da polícia, a final quer-te. João morreu. Vem cá. Vem cá, eu luto contigo agora. Estou desistado que fiz a merda de uma kill pá. O estado é que isto chegou. Eu estava a jogar melhor do que costumo jogar. Quando volto a jogar coisas. Ficou confuso. Eu tenho que apagar. Ok. Não. Vamos e balanced. Gostei! Um plástico! O que? Bazuca. Bazuca? Ou é um gajo que se chama Bazuca? Bazuca. É um gajo que se chama Bazuca. Agora tenho que comprar um carro. Eu nem faço ideia como eu matei aquele gajo. O gajo tinha a vantagem toda. Ainda está em jogo o call, se não está. Claro que está. Estou a vir uma ícola. É o que eu gosto de ficar apagado. Eu não quero deixar de sol. Mas ele está um carro aqui. Eu tenho que ir para envolver. Não, o carro está mesmo. O carro está mesmo. Vai Leon, ele está em caos! Um carro de bordo. Run, 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 run. Eu preciso de esse carro. Ok, eu tenho um carro. Onde está o teu carro, João? É 3 nos contenteiros. F3 no gajo. Ah, eu estou a chocar, burro! Esse meu drop cheiro a boi à armadilha. Vou lá a tocar e dá merda. F3 no gajo. Queres ir aos gajos de F3? Eu quero ir a que está no gajo. Em F3. Ah, ok. É que há aqui um gajo a fazer uma armadilha a um carro. Este gajo. Está mesmo a fazer uma armadilha a um carro. Incrível. É bafete, gajo. Se aquele gajo não estivesse no jogo. Estou a ter alguma confiança. Se aquele gajo não estivesse no jogo. Estou a ter alguma confiança. Deo que te matou ou este foi morto? Deo que me matou. Por acaso, acho que supostamente, o legal vai ser mais difícil. Só continuam a ajudar as pessoas que jogam bem. Minimum. Tendo em conta. Nós neste momento estamos com mais dificuldade em ganhar. Não sei se é isso. Eu acho que é bem possível. Já não há tantos nubes. Só quem continua a jogar isso aqui. Já deu boa. Temos um pouco mais dificuldade em ganhar. Não sei se é porque estamos... Mas ganhamos. Não sei se é porque estamos feitos. Quantas duas ganhamos? Três? Sim. Só eles ganhei um e tu dois? Sim. No teu sol tu mataste um? Não, eu matei três. Mataste três para lá. No quem? Nos que ganhas. Matei sete em cada um. Dois bons jogos. Mantei um amigo. Que zona é esta? Parece que tem que encontrar um lugar engraçado. O que? Ele joga muito na periferia do... A Boeda Casas. Colsy. Não, mas ele jogou Boeda mal. Colsy deu-me 40. Dá-lhe um tiro. E o gajo nunca morre. E ele continua ali para tentar acertar-lhe 100 aqui, mano. Está a segurar. NÃO! NÃO! NÃO pá! Foda-se pá! NÃO! NÃO! Não, não sei. Chico, queres o carro vermelho? Não, estou dentro de uma casa. Ah, estou a ver o Colce. Uuuuh, uma presa fácil. Secarei-me todo e o meu colete ficou com o caralho. Ai ai, Colce. Estou a ver a demasiada... Ok, basei da casa. Estou a ver a demasiada... Dangerous. Não, se eu me mato este gajo... Se eu me mato este gajo... Sais do jogo, chico. Mano, era o maior... Tiro com as minhas... Tem-me 40, meu. Lones que bom caralho. Estou a meti-me numa casa de banho. Se eu tivesse visto isto... Mas o gajo estava... Estás a ver as montanhas? Estava um gajo na periferia do gajo das montanhas... Agora estou numa casa de banho e estou-me a cagar. Foda-se... É a segunda vez isto acontece, não é? É que nunca é de propósito. Passou um tiro de tempo de 40 e está bem perto de mim, mas estou dentro de uma casa de banho. É... És o pássaro? Não, estou cá dentro. Mas o tio deve ter batido na parede onde eu estou. Estou na casa de banho e estou-me a cagar. Este gajo agora está a matar de shotgun, é? É... Eu vou perder a cena mesmo até cá este gajo. Qual é a cena? Mas sei o colete. Se eu sentasse aqui um gajo, eu lhe desse um headshot. Queres que eu gravo a cena do coisa ou gravo isso? Do quê? Do quê? Se eu acertares no... Fazes a cena... Estou-me a cagar. Ah, não consigo! Gravo eu. Só espera para ver se por acaso ganho, que não vai acontecer, mas pronto. Estás aonde mesmo? Em casa? Casa de banho. Já morreu? Falendo. Estou a ver o Cole se que é a besta desta merda. Ele está a disparar? Sem o quê? Sem o quê? É... Os tios passaram bem perto de mim, eu estou dentro da casa de banho. Quando é que estão? Estão set. É... F***... A Dinamarca é fulido. Conseguir estar onde das casas? Estou a ter um estraik. Normalmente eu fudo-me com isso, mas cadê a melhor hipótese? Eu acho que vou tentar mandá-lo, mas não é já. Olha, olha, foda-se. Ui, eu consigo perceber tanto destes chulos. Está em cima de uma casa, está no telhado de uma casa. Ele tem excesso, tipo, pode ver toda a gente, mano. Mas aparece fora. Eu acho que esse gajo é o melhor que nós já vimos. Mesmo dos que o íamos anteriormente. Olha! Toma! Tu não tinhas estado do ponto de vista do gajo, não é? Foda-se! Isso deve estar a mexer! Ui! Está a levar? Vou sentar à espera desta. Ai, é a tentar no-scope. É, ele contra ti também tentou no-scope. Não vocês conhecem esse gajo? É. Eu costumo jogar muito. Eu vou tentar fazer aqui um move. Ele está num telhado de uma casa, a esperar para a outra casa. Eu mandei o airstrike agora. Ah, não vai acertar nela, não vai acertar nela. Muito pouco, mais ou menos. Eu tinha arma gorda, nem me lembrava. Olha aqui o que foi choque. Quem é que está num carro? É ele? É. Saiu. Onde? Do outro carro. Está numa casa. Portanto, vai para o telhado de outra casa, o gajo. Mas esse gajo percebe demasiado e... Mano, esquece. Mas não vais para a zona. Não vou para a zona. O que é que eu faço, a ver? Esquece. Ele pode só. Fuge. Onde é que está o outro gajo? Ele não faz ideia. Olha, ele está numa posição mais privilegiada que sei lá o quê. Eu estou na casa de bem. Onde é que ele está? Está em cima. Na parte de cima do... Na casa de bem? Tens uma parte em cima disso. Dessa casa de bem. A parte de cima. Quando ele está aí. Acima de uma casa. E está a ver se alguém vem atrás dele. A partir desse momento o gajo está em cima sempre. Estou movido disso. Ah, caralho. Já o vi. Ele está ali. Suponho que seja eu. Estou a 30. Eu gajo vestido branco. Eu gajo vestido branco. Assim é que agora eu estou na merda. Onde é que está o outro? Estava as costas, mano. Tem de estar. Eu estou a vi-lo, mano. Onde é que ele está? Estou para cá! Ganha a vitória, pá! I'm back! I'm back! I'm at 3 por aí!